Bom dia meus irmãos, graças a Paz, nós vamos cantar agora essa canção que é a música oficial de missões deste ano, vem Espírito de Deus e aqueles que se sentirem confortáveis a música é simples, podem cantar conosco para louvarmos ao Senhor, amém? Vem e sopra sobre nós, com o Teu poder, declaramos alguma voz, faz em nós o Teu querer Vem e sopra sobre nós, derrama o Teu amor, que graças seja a esperança ao todo pecador Vem Espírito de Deus, vem e usa-me Senhor Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor Vem e sopra sobre nós Vem e sopra sobre nós, com o Teu amor, graças seja a esperança ao todo pecador Vem e sopra sobre nós, com o Teu poder, casaja e sem a espada Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me Senhor Liberta, transgúria, alcança o mundo ao meu redor Restaura, transforma aqui o meu reino, venha sobre nós Liberta, transgúria, alcança o mundo ao meu redor Restaura, transforma aqui o meu reino, venha sobre nós Eu quero te servir, pra tua glória no viver Eu quero te servir, pra tua glória no viver Eu quero te servir, pra tua glória no viver Eu quero te servir, pra tua glória no viver Liberta, transgúria, alcança o mundo ao meu redor Restaura, transforma aqui o meu reino, venha sobre nós Liberta, transgúria, alcança o mundo ao meu redor Restaura, transforma aqui o meu reino, venha sobre nós Liberta, transgúria, alcança o mundo ao meu redor Restaura, transforma aqui o meu reino, venha sobre nós Liberta, transgúria, alcança o mundo ao meu redor Restaura, transforma aqui o meu reino, venha sobre nós Liberta, transgúria, alcança o mundo ao meu redor